Olá, estamos iniciando mais um diálogo aberto, esse encontro marcado que nós temos para conversar de temas do seu interesse e temas atuais. Nesse final de semana, por exemplo, aconteceu o Enem, esse grande encontro, esse grande exame nacional do ensino médio, que envolveu mais de 5 milhões de estudantes no Brasil todo. Nós vamos falar qual a importância do Enem. Hoje ele começou de uma avaliação do ensino médio brasileiro e hoje se tornou a referência para entrar no ensino superior. Como é que tem sido essa caminhada para se entrar nas universidades do nosso país? Qual o trabalho que a Universidade Federal do Pará tem realizado em relação a isso? O sistema de cotas. O Enem tem a referência não somente da possibilidade de mais pessoas entrarem, mas também tem essa questão de cotas. Como é esse sistema de cotas? Muita gente não compreende, acha que diminui a capacidade das pessoas estarem lá dentro, não estão preparadas. A gente quer discutir esse assunto e entender direitinho esse processo histórico do ensino no Brasil e aqui na Amazônia. E o nosso convidado é justamente assessor da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação da Universidade Federal do Pará, Mauro Magalhães. Bem-vindo ao nosso programa. Alegria tê-lo aqui para a gente conversar de um tema tão importante que é a educação. Positivo. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde aos telespectadores da TV Nazaré. É um tema atual. Você mesmo citou ontem, nós encerramos no Brasil inteiro o módulo do Enem, que para nós da UFPA corresponde à nossa primeira fase no processo seletivo de 2012. 5 milhões de jovens envolvidos. E isso daí mexe com a sociedade brasileira. Tanto é que todo o Brasil estava na expectativa de que tudo corresse bem e eu acredito que foi isso realmente que transcorreu nos dois dias de prova. Nos dois dias, né? Isso daí a gente acompanhou. Agora vamos falar um pouquinho justamente dessa mudança, nessa última década houve uma mudança para a possibilidade de entrada no ensino superior. Desde a, não sei como dizer, mas assim, a seleção, os aspectos técnicos, a seleção dos candidatos para entrar, até chegar ao Enem e chegar ao sistema de cotas que acontece hoje. Eu queria que você fizesse uma panorâmica, você que tem muita experiência, já trabalha na universidade há 35 anos, já tem, quer dizer, dessa caminhada da educação, dessa inserção no ensino superior que existe hoje no país. É bom a gente partir do princípio de que vertibular existe, porque as vagas que o ensino superior oferece, ela é bem inferior ao volume de jovens que saem do ensino médio. Certo. Então, para isso precisa de uma prova, de um exame para a seleção. A universidade, durante os últimos anos, ela vem tentando promover seleções que tragam um processo mais justo nesta seleção. Então, antes do Enem, até 2010, nós aplicamos o processo seletivo seriado. Foram sete anos, onde nós usávamos três fases para cada um dos anos do ensino médio, e aí fazia uma somatória nas médias e aí classificava. Tínhamos a nossa redação. Com o advento do Enem sendo feito também como um exame para a seleção, que até então ele era exclusivamente exame para o ensino médio para avaliar... Exame para o ensino médio para avaliação. E aí, a partir deste ano, 2011, como foi oferecido para todas as universidades públicas, a Universidade Federal do Pará resolveu aderir como uma fase. E a segunda fase é a própria prova da universidade. Como é que foi essa... como é que aconteceu esse processo de mudança, de adaptação, para chegar a escolher o Enem como uma fase de preparação ou de entrada na universidade? Todas as vezes que nós estamos vivendo com um processo seletivo dentro da universidade, requer avaliação daquela metodologia. E quando chegou no quinto ano, se identificou que deveria se fazer uma mudança. E ela deveria ser gradual em função de que ela atingia alunos do primeiro ano, do segundo ano e do terceiro ano. Então, com isso, ela iria até 2010. 2010 encerraria esse processo do PSS. E teríamos um novo modelo. Coincidiu de, ao término de 2010, o nosso processo e o advento do Enem como seleção, e foi levado isto ao Conselho Superior. E o Conselho Superior resolveu acatar, aderir a essa fórmula de seleção, que é as notas de duas bancas. Que, na realidade, os nossos candidatos e nossos alunos, eles são avaliados por duas bancas. Como é que funcionam essas duas bancas? As provas do Enem, elas são preparadas, através de exames. Eles, inclusive, usam hoje a TRI, que é a Teoria da Resposta ao Item. É uma metodologia estatística que faz experimentos com as questões antes de ser aplicada. Elas são medidas e sabe-se perfeitamente qual o grau daquela questão que foi elaborada. Daí que hoje o ministro da Educação, ele indicou a um determinado grupo, numa cidade que ocorreu problema climático, que eles irão fazer uma nova prova, valendo para este Enem. Por quê? Nova prova... Houve alguns desses casos assim, né? E essa nova prova não seria outra prova? Sim, é outra prova. Mas ela está formatada na mesma medida desta prova que foi aplicada agora. Os mesmos critérios. Os mesmos critérios. O peso da questão, se ela é difícil, se ela é fácil. Aquilo dali já foi dosado. E sabe-se exatamente que é prova que vai ser aplicada. No futuro, ela será semelhante a esta que foi aplicada ontem. Interessante. A Universidade Federal do Pará é uma referência no ensino superior aqui na Amazônia. Agora, todo esse processo que aconteceu, vamos dizer assim, ele passou de uma fase onde era mais seletivo. As pessoas que se preparavam para determinada área estudavam mais aquela área. Hoje, com o Enem, tem que ter um conhecimento geral, vamos dizer, né? Como foi esse processo? Como é que você avalia esse processo de passar de uma coisa mais específica para uma coisa mais geral? Que dá mais conteúdo, vamos dizer, ao estudante? Isso veio depois da LDB. A LDB criou... A Lei de Diretrizes e Bases. Exato. A Lei de Diretrizes e Bases criou a avaliação por setores dentro da educação. O Enad para o ensino superior, o Enem foi para avaliar o ensino médio. E, em 98, quando foi estabelecida a primeira prova, ele veio como um instrumento de medir a escola num padrão nacional. Sim. É uma ideia geral da educação. Ideia geral. O conteúdo programático, ele é o conteúdo que o MEC indica para todo o Brasil como sendo o ensino que deve ser aplicado no ensino médio. E aquele exame nacional, ele como padrão, ele estabeleceu que em cada cidade, em cada estado, tudo o que foi ministrado deveria ser medido em cima do exame. Sim. Então, como a seleção nossa, ela indica hoje que nós usamos a plataforma do Enem como referência, todos os colégios, no estado todo, e aí vale também para o Brasil inteiro, estabelece que aquele conteúdo programático que vai lá ser cobrado no Enem, ele tem que ser ministrado realmente nas três séries. Com isso, não há perda. O aluno, ele se envolve no contexto goblarizante do Brasil. Tudo que foi ensinado aqui, foi ensinado lá no Rio Grande do Sul, uma coisa é certa. Nossas provas, e aí existe também uma avaliação dentro do MEC para questionar depois, através de professores, os resultados. Professores que vão criticar aquela prova, aquele conteúdo. Então, não estamos mais vendo provas onde se fala puramente de Rio. Pode vir uma questão falando de Igarapé, que para nós é altamente regional. Certo. Esse contexto, ele abre para todo o Brasil. E aí o aluno do Sul do Brasil também tem que entender o que é. Aponente as várias realidades do país. Exatamente. Agora, essas mudanças concretas, os resultados. Você falou de resultado de avaliação, né? Dentro da Universidade Federal do Pará, por exemplo. Qual a avaliação que vocês fazem desses resultados concretos, dessa caminhada histórica, vamos dizer? Da caminhada histórica do Enem? Do Enem e desse processo de mudança da educação como tudo, em referência particularmente ao Enem. Nós temos diversos setores da universidade, inclusive com pesquisas voltadas ao mestrado e ao doutorado, que fazem exatamente esse estudo. Estudo do comportamento, do resultado, do que foi absorvido. Nós sabemos que o Estado do Pará, ele, no Saeb, ele tem se mantido nas últimas colocações. Isso identifica que falta nós termos um maior comprometimento dentro da educação no Estado do Pará, no sentido de fortalecer, de criar metodologias novas, de fazer com que o estudante vá à aula, assista à aula, estude. E que ele, ao chegar ao final do ano, ele não simplesmente passe com uma nota que seria a mínima para passar. Mas ele deve desenvolver essa matéria interna de que possa crescer e evoluir para um futuro. Isso vem desde lá das séries iniciais. As provas, existem também exames semelhantes ao Enem, para as provas de alunos de primeira e segunda série, de quarta série. Existe uma evolução. E aí, a gente precisa trabalhar em cima disto. A Universidade Federal do Pará, à medida que ela amplia seus cursos, e principalmente na área da educação, nós temos hoje, são uns 11 campos, envolvendo mais 44 cidades. Então, totaliza 55 municípios no Estado do Pará, com aulas da Universidade, com cursos, na maioria de licenciatura. Essa descentralização ajuda bastante. Ajuda. Você precisa fazer com que as comunidades, com a nossa. É, sem dúvida. Então, é isso que a Universidade tem feito, após cada medida de avaliação, identificar onde que pode se envolver e ali poder... Qual o peso atual do Enem, na seleção da UFPA? 50%. Nossa prova e a prova do Enem, as médias são somadas e divididas por dois. Ou seja, cada uma tem peso de 50%. E esses dois anos, por exemplo, você fala da avaliação do ano passado, que foi quando começou realmente a ser um processo seletivo, justamente para entrar na universidade. Você vê como resultado positivo desse número? Sim, no início havia aquela expectativa, será que os nossos alunos, os estudantes da Amazônia seriam prejudicados com o Enem? Não foi isso que aconteceu. Por que existia essa dúvida? Existia pelo fato de que a prova seria elaborada por bancas de fora. Não levaria em conta o aspecto regional. Exatamente. No entanto, as provas da própria Universidade Federal do Pará, durante todos esses últimos anos, sempre ela é absorvida por outras universidades como uma das provas de maior qualidade realizada nos exames de vestibulares no Brasil. Pela elaboração, pela contextualização, pelo nível de exigência que é feito. Então, nós sabíamos que os nossos alunos, nossos estudantes do Estado, estavam, sim, bem preparados para desempenhar um bom resultado dentro do Enem. E foi isso que aconteceu. O que serve também é essa base geral do país, quer dizer, dar um nível, o mesmo nível, independente da região. O que poderia ter acontecido antes de achar que uma região tinha mais facilidade, agora é mais fácil. Quer dizer, como resultado, a gente vê que essa democratização da educação também tem se fazer do valer, vamos dizer assim. Foi isso mesmo que aconteceu e, como ele disse, a Copérpis e o Conselho Superior entendiam que não iria haver prejuízo e não ocorreu prejuízo. Nós também não tivemos uma, era o outro, segundo elemento que indicava, poderíamos ter um grande fluxo de pessoas oriundas de outros estados e iriam culpar as vagas daqui. Primeiro que o concurso nosso, nós somos uma instituição federal e, por ser federal, as vagas, elas são livres para o Brasil inteiro. Ninguém pode delimitar, essas vagas vão ser exclusivas para o Estado do Pará. As migrações internas são. Exatamente. Mas, não ocorreu grande fluxo de pessoas classificadas que são oriundas de outros estados. Ocorreu no índice normal, padrão, que a gente já sempre acompanhou. Existe uma demanda, por exemplo, de estudantes para a medicina oriundo de Goiás. Mas, sempre ocorreu isso. Durante os 15, 20, 25 anos da história, as pessoas sempre vêm aqui. As pessoas procuram as várias opções, sem dúvida. E nós vamos dar uma pequena pausa e a gente recomeça daqui a pouco. Você que está nos acompanhando, a gente vai para o nosso apoio cultural e retorna logo em seguida para continuar falando sobre o ensino, o ingresso ao ensino superior no país, em modo particular aqui na Amazônia e na UFPA. Estamos de volta com o Diálogo Aberto. Estou hoje conversando aqui com o professor Mauro Magalhães, que é assessor da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação da UFPA. Professor, então, hoje existe o Enem, que é a primeira fase do vestibular da UFPA. Isso significa que quem não fizer, o candidato que queira entrar no ensino superior, não fizer o Enem, não entra. Agora, eu me pergunto, talvez nas capitais ou as pessoas conheçam, já saibam, são informados, todo mundo que entra na universidade é informado disso. Mas isso acontece de um modo geral, os estudantes, os candidatos ao ensino superior, já estão bastante informados, já absorveram bem essa realidade que precisa passar pelo Enem, ou ainda acontecem muitos casos de pessoas que queiram entrar na universidade e deixaram de lado o Enem? Não, aqui no Pará nós já temos, a sociedade já está consciente de que para a UFPA requer participar do Enem. Tanto é que nós tivemos aqui no Pará... Porque sendo o segundo ano, pode ser que ainda tivesse algum critério ali. Mas nós tivemos 210 mil inscritos no Enem só no estado do Pará. E desses, 77 mil e 500 se inscreveram para o FPA. Então, fora nós, existe a UFRA, que também aplica o Enem, o IFIPA, e a UFPA, lá em Santarém, que também aplica o Enem como um instrumento de seleção. Sim, quer dizer... Eu vejo que... Esse conhecimento as pessoas já sabem, né? Já, já, já sabem. Como é que faz a parte da universidade que leva esse conhecimento? Ou é a própria dinâmica da vida, a mídia? O que é que acontece? Eu digo que também existe uma parceria muito grande com os colégios públicos e privados, mesmo porque eles entendem que precisam conhecer qual é a referência bibliográfica que a universidade vai utilizar. E quando nós informamos que é utilizada a referência do Enem, aí, a partir desse momento, eles passam, consolida essa informação e transmite para toda a comunidade. Quer dizer, como instituição também, já existe essa divulgação, já, todo mundo já assimilou. Já. Como é essa assimilação também por parte do... Tanto dos universitários, como por parte do corpo de professores? Todos avaliam bem, todos... Como é que eles analisam na própria universidade? Como é que... Pela tua experiência também nesse campo, como é que as pessoas assimilam isso lá dentro, na universidade? Esse processo de mudança, vamos dizer assim, e assimilação do Enem, no caso do Enem. No Conselho Superior, existe uma participação de representantes das unidades. Seja professores, estudantes ou técnicos. Ou técnicos, sim. Então, quando nós discutimos que poderíamos fazer a seleção via Enem, isso tudo foi levado para as suas unidades e lá foi discutido capital interior e os representantes trouxeram as posições. Isso foi praticamente unânime o aceite pelo novo instrumento e, a partir daí... Que tipo de questionamento é mais, existe mais dificuldade para essa aceitação, por exemplo, dentro da instituição, que, ao longo desses anos, o que é que é mais contestado? O que é que é mais colocado em dúvida em relação à eficiência do processo, do exame? Não, anteriormente era o fato de nós sentirmos ausência contextualizada de elementos regionais. Sim. Nas provas do Enem. Esse era um elemento. Esse era um elemento. Hoje, professores da UFPA já fazem parte da banca que elabora questões para o Enem, para o INEP. O INEP tem um grande banco de dados de questões que são elaboradas no Brasil inteiro. E, hoje em dia, a universidade tem mais de 100 professores envolvidos preparando material que vai para o INEP. O INEP vai fazer um teste em todo o Brasil com essas questões. Somente aquelas questões aprovadas no STERTE é que elas são assimiladas para o banco. E, um dia, aquela questão pode vir a ser aplicada. Quer dizer, existe um banco de perguntas, um banco de dados para, justamente, se facilitar. Justamente. O MEC tem esse banco, para qualquer momento precisa ser elaborada uma nova prova, eles têm exatamente uma prova semelhante ao que foi aplicado. E aí eles vão poder prestar esse exame. Vamos falar um pouquinho dessas ações afirmativas, do sistema de cotas que é falado. Talvez, para o nosso telespectador, a gente fala aqui do sistema de cotas, a lei de cotas, são vários termos que se usam. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que representa, o que é esse sistema de cotas, o que representa para a educação hoje? Para quem está nos acompanhando. Desde 2005, nas universidades públicas, começou a se discutir qual seria o processo que poderia fazer o ingresso de minorias que estavam sendo prejudicadas nos processos seletivos vestibulares. Por que surgiu isso? Porque as escolas, principalmente as escolas públicas, e aí o resultado dos exames que eu falei ainda há pouco, que o NEP realiza, como o Enem, indicava que as escolas públicas estavam defasadas por uma série de fatores. fatores físicos, fatores de professores que não estavam bem qualificados. Em 2007, nós tínhamos um índice só no estado do Pará de 66 mil professores leigos, que são professores leigos. São aqueles professores que não têm formação, encerraram, cursaram até o terceiro ano do ensino médio e estão ministrando aula de física, de química, de biologia, de português. Mas eles não têm a devida capacitação. A capacitação, vamos dizer, né? A capacitação. E aí, com isso, os alunos que estavam chegando, concluindo o seu ensino médio, eles não conseguiam avançar. Sim. Nós fizemos uma série de estudos, de 2005, 2006 até 2007, aprovarmos internamente um processo de cotas. E, naquela ocasião, já foi indicado que nós iríamos ofertar 50% das vagas para alunos oriundos da escola pública. Como o nosso quadro de oferta sempre foi um número grande, hoje nós estamos ofertando pouco mais de 8.600 vagas, 50% dessas vagas ficam destinadas a quem vem da escola particular. Sim. Mas os outros 50%, que nós chamamos de cotas, alunos cotistas, nós, primeiramente, é para atender apenas a quem vem da escola pública. E, dentro deste grupo, dividimos em 40% para as pessoas de cor e os outros 60% para os demais alunos da escola pública. Fizemos isso durante esses três anos, cinco anos, melhor dizendo. E, agora, em 2012, foi sancionada a lei de cotas, a lei 12.711, que indica exatamente uma proporção de 50% para cota e 50% para não cotista. E, dentro dos 50%, indica também os 40% para negros e cria um outro elemento, que é este, que nós não tínhamos e nós já absorvemos, que são pessoas com renda familiar per capita até 1,5 salário mínimo. Nosso processo de 2012 já engloba isso. Portanto, nós já estamos vindo... Indígenas também, né? Indígenas, nós ofertamos, eles seriam aí dentro, mas nós ofertamos do lado de fora. Nós, para indígenas, para pessoas com deficiência e para quilombos, nós ofertamos vagas excedentes. Ah, são vagas excedentes. Se nós temos um curso que tem 50 vagas do vertibular, essas 50 vagas vão correr 25 para cotista, 25 para não cotista. Duas vagas, além das 50, é para indígenas. Uma vaga é para pessoa com deficiência e outras duas vagas para quilombos. O processo de seleção para quilombolas e para membros de quilombolas e para indígenas, é o mesmo processo do Enem? Tem que fazer o Enem ou outro processo? Não, não. Eles não fazem o Enem. Como é o processo? É a prova separada. A parte faz uma prova separada e vê esse número de... Exatamente. E as pessoas com deficiência fazem a mesma... Aí sim, esse faz o Enem e faz a prova do Enem. Quer dizer, o sistema de ingresso teria que envolver realmente essa camada, essa camada da população, essa parcela da população que é significativa. E nesse contexto que existe, assim, uma preocupação por parte da sociedade quando identifica que cursos, cursos de alta demanda, né, medicina, direito, comunicação, as vagas são divididas também nesta proporção, de 50% a 50%. E aí existia aquela questão, surgiu e não é só aqui, existe até pedidos em alguns estados do Brasil para rejeitar, ir contra, levar ao Congresso uma nova pedida para a lei, para derrubar... Derrubar esse... Mas historicamente a gente está vendo que é um progresso, né? Aqui, por exemplo, ano passado pela UFPA, o número de cotistas supera o número de não cotistas. Eram cotistas 3.080 contra não cotistas 2.875. Quer dizer, foi a primeira vez também ao longo desses anos que os não cotistas... Superaram. ...tevemos um número superior... Deixa eu explicar o que ocorre nesses números. Na realidade, vamos supor, 6.000 vagas, 3.000 cotistas e 3.000 não cotistas. Ocorre que nos diversos interiores nossos, existe um maior número de escola pública do que particular. Então, proporcionalmente, as vagas que estão sendo ofertadas ali, elas serão mais absorvidas pelas escolas públicas. Por quê? Porque se num determinado curso, as vagas para aluno não cotista, elas não foram completas, não absorveram todas as vagas, essas vagas serão preenchidas pelo outro grupo, pelos cotistas. E assim, naquele curso, passa a ter um número maior de cotista do que não cotista. Entendeu? E aí, no resultado final, dentro da universidade, acusa esse número que você indicou. Foi um número... Porque nos anos anteriores, a proporção era menor, o número de cotistas era menor. Essa questão da cotas, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque até hoje se cria uma certa celeuma. Tem muita gente que é pró, tem muita gente que é contra. Acho que o nível de ensino diminui, que cala um pouquinho a qualidade do ensino nas universidades. Que talvez o ensino público não seja tão... Como é que você avalia essa questão, de um modo geral, em relação a isso, contras e prós? Como é que você vê o sistema de cotas para a realidade nacional, para a realidade brasileira? Nós fizemos um estudo com os alunos que ingressaram na universidade, cotistas e não cotistas, desde quando nós criamos o sistema de cotas. Levamos ao conselho superior, onde lá nós fizemos um estudo que indicava a média dos alunos dentro dos seus cursos. Média geral, que lá nós chamamos de CRG, conceito regular de geral. Sim, CRG. Onde que... qual seria a média dos alunos cotistas e a média dos não cotistas? Pois praticamente todos os nossos cursos, a média desses dois grupos, elas se mantêm semelhantes. O mesmo parâmetro. O mesmo parâmetro. Se um grupo tem média 7,2, o outro tem 7,1. Hora cotista, hora não cotista, um pouquinho acima, mas as médias... Quer dizer, quando entra na universidade, fica tudo nivelado mesmo. Nivelado. Depois, talvez, a universidade trabalhe para que isso se torne mais realidade. A gente vê, Eduardo, a gente vê assim, como eu falei no início, o vestibular existe como um exame... que é para selecionar. O jovem que está querendo ingressar numa universidade, ele sabe que, do outro lado, ele vai ter mudança na vida dele. Então, de onde ele vir, seja da escola pública, seja da escola particular, ao ingressar, ele é um universitário. E ele vai buscar o seu diploma, porque agora a missão dele é dentro da sociedade. Vai suar, né? Vai suar. Ele vai estudar, ele tem o desempenho dele. Se um ou outro aluno tem alguma queda, uma reprovação, existe dos dois lados. Sei. O importante... Isso é importante frisar, né? Porque muitas vezes se pensa assim, porque entrou no sistema de cotas, então o nível é o mais baixo. Enquanto que o resultado, a pesquisa, a análise que vocês fizeram, não só aqui, mas em outros locais, mostra que isso não é verdadeiro. Agora, recentemente, nós tivemos uma aluna da pedagogia que entrou no sistema de cotas, foi primeiro lugar no curso dela, pelo CRG, fez um vertibular, fez um concurso público para a Prefeitura de Belém e tirou o primeiro lugar, já saiu diplomada e já absorveu. Já foi para o mercado de trabalho. Quer dizer, ela veio de onde? Da seleção de cotas. Se a gente for buscar um pouco mais atrás, antes de incluir as cotas, quando nós ofertávamos 150 vagas para o curso de medicina, durante mais de 10 anos, ingressavam dos 150, 3, 4 alunos de escola pública. Então, nós tínhamos mais de 90. Desnível, né? Desnível. Hoje, nós estamos ingressando 50-50. Certo. E daqui a mais dois anos, a primeira turma de alunos cotistas da medicina, eles vão estar colando grau. Olha aí. Nós vamos continuar conversando daqui a pouco. Você que está nos acompanhando, dá tempo de levantar um pouquinho, beber água, depois retornar para a sala para acompanhar o terceiro bloco do Diálogo Aberto, hoje sobre educação, como entrar nas universidades e, aqui no caso particular, a Universidade Federal do Pará, que nós estamos falando. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, conversando aqui sobre o inserimento, né, da Mauro Magalhães, assessor da Pró-Reitoria do Ensino de Graduação da UFPA. Nós estamos falando como entrar hoje nas universidades e, no caso que ele trabalha na Universidade Federal do Pará, nós estamos falando um pouquinho como a Universidade Federal do Pará tem trabalhado essa questão de cotas. Outro elemento, professor, que se fala muito dessa questão de cotas é que as pessoas não estão preparadas ou, então, aqueles que estudam mais, que vêm de escolas particulares, que estudaram, se esforçaram e têm que dar o lugar para estudantes que talvez não estejam tão preparados. Como é que você avalia, como a Universidade avalia esse tipo de questionamento? A Universidade, ela coloca o sistema de cota como para oportunizar pessoas que, se as vagas fossem exclusivamente limitadas, como no passado, não tinham acesso à Universidade. Nós fizemos estudos, por exemplo, dentro da medicina, né, antes de acontecer o sistema de cota, nós ofertamos 150 vagas. Mas, nos últimos 10 anos, o ingresso de alunos da escola pública na medicina era muito pequeno, 3, 4 alunos que conseguiam ingressar. Então, a grande maioria, maciça, né, maioria, eram estudantes da escola particular. Não quer dizer que um estudante oriundo da escola pública não possa vir a ser um médico. Não, é a universidade que vai formar. Repito, o vestibular, ele é apenas uma janela, um método para poder selecionar as pessoas. É um processo, né? Processo. Assim como a Universidade Federal do Pará oferta 150 vagas para a medicina, tem outras universidades federais que ofertam 40 para a medicina. Ou seja, as 75 vagas que ficam para os alunos da escola particular, elas estão aí. É a forma justa que a universidade encontrou de dividir vagas para poder dar o acesso. Atingir toda a população, todas as camadas, né? Todas as camadas. Quer dizer, se a educação é para todos, você tem que trabalhar com todos, né? E nós somos uma instituição pública. Então, a gente tem que ver o bem comum. Este, para nós, hoje, é o bem comum. Não sei quanto tempo isso vai permanecer. Certo. Vai ter um momento que no futuro as gestões irão chegar, um momento de dizer, não, aqui para, aqui não há mais necessidade de ser 50%. E assim... Quer dizer, depois que o processo histórico se reverter, vamos dizer assim, quer dizer, é uma passagem. Passagem. Para que dá possibilidade para todos, né? É, se a gente for olhar todo o processo dos vestibulares no Brasil, desde a década de 70, quando foram criadas as múltiplas escolhas, quer dizer, porque no passado, bem distante, para ingressar no curso de Direito, o aluno saía da sua escola e pleiteava através de uma solicitação e anexava o seu histórico escolar. Aquilo dali ia ser avaliado por uma banca de professores. A banca, ao interpretar que não havia necessidade nem de prova, esse aluno é excepcional, esse aluno vai ingressar. Era assim que era feito. Com a busca crescente de pessoas querendo ingressar nos cursos superiores, foi que começou a surgir as provas dos vestibulares. Dos vestibulares. Agora, outra coisa importante, talvez fosse importante frisar, esse fato desse inserimento ou dessa partilha com as várias instituições de ensino superior do país. Como é que se dá esse relacionamento também nesse processo de seleção da universidade, no caso da Universidade Federal do Pará, com outras instituições de ensino da Amazônia, com as instituições de ensino do país? Como é feito esse trabalho de relacionamento, vamos dizer, para justamente equiparar esse ensino e ter um relacionamento maior de um modo global no país? Aqui dentro do Pará, nós sempre tivemos este grupo de afinidades, dirigido para o mesmo caminho. Todas as universidades, não só as públicas, mas também as particulares, elas sempre se envolvem conosco no sentido de verificar que conteúdo programático, o que pode ser feito daqui para frente. E isso daí tem contribuído bastante com o perfil, até diria, do estudante que está saindo dos bancos escolares do ensino médio buscando a escola superior. Certo. Outra coisa que acontece muito, talvez a gente pode retornar ao Enem, quando as pessoas fazem a prova, e pode ser que tenha uma variação, alguém conteste. Ao longo desses anos, houve muitas contestações em relação ao Enem, porque várias situações, correção de prova, facilidade que alguém teve de conseguir aquela prova, enfim, algumas irregularidades que alguns contestavam como uma coisa que poderia atingir todo o Enem. Mas também existe essa questão, particularmente, das provas. Como é feita essa correção de provas? Por exemplo, porque se uma pessoa contesta, ou se determinados professores contestam, ou determinada instituição contesta, como é feita essa seleção? Porque me parece que existe uma discrepância muito grande em relação a isso. É, nós já tivemos isso dentro da universidade, quando primeiro nós tínhamos a redação, nós chegamos a ter provas discursivas, que eram corrigidas por bancas. As provas são todas desidentificadas. Sim. E para o Enem, o Enem vem, à medida que vai evoluindo, eles vão criando novas metodologias de segurança que fazem com que aquele processo, ele realmente seja bem eficaz. Bom, são quase 5 milhões de provas que vão ser corrigidas, de redação. E vão ser corrigidas duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. É o mínimo para cada redação. Então, quando vai ser corrigido, o professor vai receber isso na sua casa, na sua residência, no seu computador. A prova não vem de lá no papel. Ela vai ser toda escaneada. Sim. E o professor corretor, que eu vou chamar de corretor 1, corretor 2. O corretor 1 pode estar aqui em Belém. O corretor 2 pode estar lá em Recife. Podem receber a prova simultaneamente. Ele vai corrigir. Ele recebe dentro de um programa, dentro de um e-mail, onde tem um contador, lá no MEC, que vai verificar o tempo de prova que ele vai ficar com ela aberta, corrigindo. Ah, certo. Para ver as dificuldades. É, dificuldades. Tem vários elementos aí em questão. Em questão. Ele vai ter um pacote com 50 provas para corrigir. Então, ele tem um tempo X, média X, que deve ser uma média para todos os corretores no Brasil inteiro. Se ele demorar muito naquela prova, ele vai receber um comunicado dizendo que ele demorou. Quer dizer, a tecnologia está a serviço aí da educação. Então, nós temos aquele professor que vai corrigir as 50 provas, vamos supor, em 4 horas. Mas tem um outro que vai corrigir em 9 horas e o outro que vai corrigir em 3 horas. Aquele de 9 horas, ele vai ser chamado, porque ele ultrapassou a média, muito distante, a média de todos. Então, existe um acompanhamento por parte do INEP de cada processo de correção. Segundo, cada professor vai ter que avaliar e vai dar uma nota de 0 a 1.000. São 5 componentes dentro da correção. E cada um dos componentes, ele vai atribuir 0 a 200. Se é o término daquela prova, o corretor 1 deu uma nota de 800 e o corretor 2 deu uma nota de 600, uma diferença de 200 pontos, 200 pontos é 20%, gera uma discrepância. Ou seja, a partir daí, tem que ter um terceiro corretor. Esse terceiro corretor, outro local, não sabe quanto foi a nota que foi atribuída nas duas correções. Ele vai receber o pacote e ele vai lançar a nota. Vamos supor que tenha sido 780. Então, esse 780 vai tirar a média com 800, que foi próximo, o mais próximo. Certo. Gera uma média aqui de 790. 790 em relação ao 600, que foi a outra nota, já é menor do que 200, já vale, aí vai tirar a média final do candidato. Do candidato. E se continuar discrepância, significa que... Se continuar, se ele tiver lançado 820, 840, ou seja, acima, vai gerar ainda discrepância acima de 200 pontos. E como já três corretores já fizeram, agora vai ser uma banca. Aí a banca corretora de três professores, no mesmo local, eles vão receber as três notas, vão corrigir e vão dar o veredito final, independente das três. Pode ser uma das três. São todos aperfeiçoamentos para tornar o mais, quer dizer, o mais eficiente possível, vamos dizer, né? O mais eficiente possível. Que atinja de uma forma... Isso é muito interessante, é muito... Agora vamos falar... A gente está quase chegando ao final do programa. Vamos falar um pouquinho dos próximos passos, né? Não, antes eu queria saber a questão da abstenção, porque se falou, uma das questões que se falou nesse final de semana foi que um pouquinho mais de 27, 27,9%, quase 28% de pessoas que não foram. Esse é um pouquinho o resultado dos anos anteriores. Vocês veem esse número de abstenção do Enem nesse final de semana como um número excessivo, uma porcentagem grande, ou está dentro do normal? Eu considero dentro do normal, porque, primeiro, a gente tem que avaliar, dentro do Estado, nós já sentimos que existem fenômenos da natureza que atrapalham o candidato de chegar. Aqui em Belém está um sol, mas vai lá em Marabá está uma chuva. Quer dizer, isso, para o Brasil inteiro, isso são aspectos que... Localizados, né? Localizados, trânsito, né? Tivemos uma prova num sábado. Sábado ainda é um dia de trabalho. De repente, ele encontra trânsito e ele não chegou no local devidamente no horário. Perdeu a prova. 27% eu entendo que era um número aproximado de que deveria se dar mesmo, um pouco mais de um quarto. E penso que dos 4 milhões que ficaram, esses sim, os que estão realmente concorrendo, é um número que... É, ano passado foi 26,4, quer dizer, mais ou menos essa etapa, assim, né? Depois existem alguns casos que parece que você, como você disse no início do programa, que é onde será ministrada a prova, né? É, casos excepcionais que o MEC já identificou e já vai promover essa outra prova. No próximo ano, um total de 77.576 candidatos já está com a inscrição homologada no processo seletivo da Universidade Federal. E esse número pode crescer ainda, né? Qual a expectativa da Universidade em relação ao processo seletivo de 2013? É, nosso processo, ele... a gente tem percebido o grande avanço na demanda. As pessoas estão querendo fazer a universidade, não só para esses cursos. Nós tivemos... Não só jovens, a gente tem observado também pessoas adultas, né? Exatamente. Que tem aumentado muito, a gente viu também no ENEM. O mercado de trabalho está exigindo isso, né? Então, as pessoas sentem que é chegada a hora. Não, eu vou estudar agora, vou querer ter o meu diploma. E aí você encontra pessoas com 40 anos concorrendo, tá? Isso é muito legal. A gente já encontrei candidato com 60 anos, que fez vestibular e terminou o curso de Engenharia Mecânica. Porque ele disse que ele já tinha outra profissão, mas ele desejava ser engenheiro mecânico. Olha só, alguma coisa que veio lá da juventude. Quer dizer, os sonhos são cultivados, né? Com certeza. Quer dizer, e tendo essa possibilidade, as pessoas se sentem mais motivadas ainda para... Existe. E existe alguma orientação prática, por exemplo, para o próximo ano, para esses que vão fazer... Esses 77? Esses 77 mil, alguma coisa que você colocaria em evidência? Esse ano mesmo, a nossa segunda fase, ela vai acontecer dia 9 de dezembro. Todos eles vão receber brevemente os seus cartões de local de prova. De prova, sim. E eles farão essa prova no dia 9 de dezembro. Vai ser à tarde também. E nós vamos, o MEC indicou que até o dia 28 de dezembro deverá estar divulgando o resultado do Enem. Aí nós vamos receber essas notas para poder fazer o cálculo final dos nossos classificados, dos 8 mil e pouco classificados pela UFPA. Certo. Você gostaria de colocar em evidência algum aspecto importante desse tema que nós falamos, né? Do ensino superior, do ingresso do ensino superior, dessas várias avaliações que são feitas. Ou alguma observação ou alerta em relação ao trabalho na Universidade Federal? Não. Eu diria aos telespectadores da TV Nazaré que acho que a Universidade está abrindo portas para oportunizar a todas as pessoas vividas nesse Estado. Que a gente possa realmente desfrutar, enquanto temos essa oportunidade de se fazer o certame via Enem e mais a nossa prova de vestibular. E com isso, também trazer aquelas outras comunidades indígenas, quilombolas e as pessoas com deficiência para absorver essas vagas. Hoje nós estamos ainda com inscrição para indígenas e para étnodesenvolvimento, que é um curso de Altamira. E isso vai transcorrer até 15 de dezembro, que eles farão uma outra prova. Sim. Mas as vagas estão abertas. Interessante. As pessoas podem procurar. E essa questão também dessa novidade desse ano dos quilombolas e dos indígenas, quer dizer, é um processo de evolução que tem, quer dizer, tem que ser levado em consideração e que tem aumentado, criado também mais motivação para todos participarem. Nós sentimos um fato muito interessante que os nossos alunos indígenas resolveram criar uma feira de vestibular e levar para as aldeias exposições sobre os cursos da universidade, para que os índios que têm o curso de ensino médio completo, que possam concorrer para o vestibular, que assim o façam. E eles foram mostrar, eles mesmos, fazer a exposição de curso a curso, qual é o perfil do profissional daquele curso, para sair do foco exclusivo de se fazer medicina, direito e engenharia. Quer dizer, abre o leque, né? Abre o leque. Professor Mauro, muito obrigado pela presença aqui. Eu tenho a impressão que o nosso telespectador deve ter acompanhado também, porque é um tema atual e um tema de interesse de toda a população, de toda a sociedade. Também como esclarecimento, como modo das pessoas entenderem todo esse processo que está havendo na educação brasileira. É, eu quero agradecer a você, Eduardo, à TV Nazaré e nos colocar à disposição para outro momento. Ok. Para você que nos acompanhou, obrigado pela audiência, pela preferência. Um grande abraço a todos vocês que nos acompanham, não somente aqui no estado do Pará, mas em todos os estados vizinhos onde nós, da TV Nazaré, temos repetidoras. Um grande abraço e até o próximo programa. Obrigado.